Aqui é a maltinha do YouTube, daqui Alex Teixeira para mais um vídeo e hoje continuamos aqui com a nossa magnífica série. O último vídeo não foi bom, não correu bem. Perdemos com o Benfica, não perdemos não, perdemos com o Sporting, empatamos com o Benfica, estamos a 9 pontos do primeiro lugar, o objetivo da direção é não descer, mas o meu objetivo é mesmo ser campeão, portanto a 9 pontos fica assim um bocado complicado. Vamos hoje jogar com o Sporting da covilhar, temos que ganhar, obrigatoriamente agora temos que ganhar e não podemos perder pontos, estupidamente. Uma coisa é vermos que o adversário é muito superior a nós, outra coisa, e não temos qualquer hipótese, outra coisa é perder pontos estupidamente com empates, parvos e derrotas ainda piores. Vamos jogar contra o Sporting da covilhar, mediquetã, Jesus! Bolado para o plantel B, me interessa, quer dizer, é um bom guarda-redes, mas vamos ver. Generoso Correia junta-se ao plantel Porto Júnior e mediqueta, madiqueta, junta-se ao B. O que é que é que é bom? É bom para estar no banco. Quer dizer, deve ser melhor que o Bruno Costa. André Silva assina o meu... O que é, não me digas que foi para o Porto? Oh, fogo, senhor árbitro, oh, 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 tiraram-me o meu ponta-de-lança. Já se estava a ver. Juntou-se ao plantel de futebol com o B. Não têm pontas-de-lança e eles sabem. Não têm pontas-de-lança. Assim realmente é impossível, quer dizer. Enfim... Ponta-de-lança. Deixe-me comparar aquele com o... O Miquel Agol, já pode jogar? Acho que vou pôr o Miquel Agol. Vou fazer assim. Para mim o Miquel Agol é melhor que o Ripeiro. São os dois muito bons. O Ripeiro tem 18 anos. E o Miquel Agol tem 23. Mas vai jogar o Miquel Agol. Para média recuperada de bolas, que era isso que estava a fazer bem a nossa equipe. Depois, para suplentes, só temos um espaço, não é? Vai sair o Sérgio. Vai entrar... Quero ver porque... O Olho Pires... E agora? Não está aqui uma adiqueta-a, ou não? Não. Então quero o Mauro Cabalheiro, porque precisa de um ponta-de-lança. A suplente, não é? Fernando Fonseca está cansado e Rafa está cansado. Vão entrar o suolê. E para o lado direito. Não tem o outro. E se vai jogar na mesma... Fundo de Fonseca. Vamos lá, é contra o Sporting da Cobulhão. Temos que ganhar. Ganhar. Nós temos que ganhar. Vai ser muito complicado, Mauro. Vocês podem ver ali no lado direito, aqui. Estamos a 9 pontos. E está muito complicado. Temos o Sporting só a 3. Não nos podemos dar ao luxo de perder pontos. Se não passamos para... Para terceiros. E... Está complicado, Mauro. Agressivo. Vamos lá. Vamos lá, Porto. E eles jogam sempre com um ou dois mais cansados. E nós não... Oh, dois. E nunca estão sempre na mesma forma. Porque eu não percebo porque nós não conseguimos ganhar jogos. Vamos. Tiago Rodrigues. Não tem nada. É já desde o início a encorajá-los. Para ver se conseguimos sacar aqui uns pontinhos. Se não estamos tramados. Olha bem. Fica a jogar com o Sporting. Nós ainda somos ameninos de perder este jogo. Continuam a jogar assim. Ui, corta. Então, meu. Pega lá. Ui, grande defesa do golinho. Sim, senhor. Sim, senhor. Assim vale a pena. Era uma boa oportunidade para conseguir aqui dois pontinhos de vantagem. Caralho. Era uma boa oportunidade. Vamos lá, pôr tu. Porra. Não dá com nada. Não jogam. Não jogam a bola. Joguem a bola. Malhaço. Joguem a bola. Joguem a bola. Vamos a levar o segundo. Vamos a levar o primeiro, aliás. Pega lá. Ui, grande corte. Anda, Shidoise. Bem, anda. Joga na aula. Vamos, Caimbo. Joris. Joris, Caimbo. Joris, Caimbo. Ih, que é isso, meu? Que é isso? Oh, 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 oh. Que é isso, caralho? Oh. Por amor de Deus. Nem o meu primo de sete anos fazia isso, caralho. Vamos lá, caralho. Como é estar sempre possível, não? Depois fazem esta agenda. Não. Sei lá. Vamos lá, de embolar. Tudo por tudo. Vamos lá, caralho. Ganhar este jogo, meu. Fogo. Estamos sempre a empatar. Andamos numa série de bons resultados há imenso tempo. Anda, caralho. Shidoise. Sandra Fonseca. Quer dizer, temos aqui uma boa oportunidade para passar a ter menos pontos de desvantagem do Benfica. E mesmo assim, oh. Zero. Não atacam. Não fazem nada. Não fazem nada. Fernando Fonseca. Agu. Fernando Fonseca. Caímo. Rui Pedro, gol. Gol, 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 gol. Rui Pedro. Sexto golo na época. É assim mesmo, caralho. É assim mesmo, caraças. Finalmente um bom golo. Vamos, vamos. Por mim podia já acabar. Deixe-me fazer algumas substituições. Sai o Tiago Rodrigues. Entra o Caçamá. Entra o Rui Pichai e o Miquel Agu. Vamos renovar o meio campo. Normalmente o meio campo é o coração da equipa. Vamos lá. Se ganharmos o Benfica empatar, ficamos a 7 pontos. Para reduzirmos a desvantagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acaba. 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 Já ganhamos. Já ganhamos. Já ganhamos. Este. Este é nosso. Este é nosso. Yes. Vamos. 1-0. Finalmente voltamos às vitórias. Yes. 1-0. Muito bem. O Benfica acabou mesmo por empatar. É isso mesmo. Vou jogar agora contra os Chaves. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Porque precisamos de ganhar. Vá. Até já voltinha. O Benfica é que vai acontecer. E assim é complicado, assim é muito complicado. 2 de dezembro... Ah não sei, não diria 20 mas 19 jogos, este será o vigésimo? Este deve ser o vigésimo jogo em princípio. Ficamos quase a meio da época. São 42 jogos. Neste vídeo já vamos passar a meio da época. Vamos agora para o vigésimo jogo. E vamos lá a Maltinha. Exatamente a mesma equipa, não muda nada porque temos jogado razoavelmente bem. Esperemos ganhar agora porque o Benfica empatou. Queremos manter no mínimo estes 7 pontitos e depois chegarmos a 4. Portanto se ganharmos lá em Lisboa ficamos a 4. Ficamos a 4. O que é que acontece? O Benfica tem de perder 4 pontinhos. É complicado. Vamos lá. Vamos lá equipa, vamos lá. Ainda por cima em casa contra os Chaves. Evandro. Agu. Tiago Rodrigues. Bom passo aqui para Joris Cayembro. Começa bem o Porto. Sofre falta Joris Cayembro. Atenção bateu ali nada. As Chidóis e a linha não conseguiu rematar direita à bolita. Vamos lá encorajar, encorajar. Encorajar. Mike neste caso. Fábio Santos. Deixa para Mike. Deixa para Miguel Angelo. Chuta para a frente. Corta Chidóis. Agu. Evandro. Rui Pedro. Bom passo aqui Bruno Costa. Penalti. Tem de ser. Yes. E quem vai bater é Rui Pedro. Rui Pedro. Que a seguir André Silva é o melhor marcador. Chuta. Golo. Jalamor. 1-0 para o Porto. Aos 9 minutos do jogo. Sétimo golo para Rui Pedro. Estamos neste momento a 5 pontinhos do Benfica. Que está empatado com o Aves. 15 pontos. 15 minutos. Vamos Porto. Atenção. David Soalé. Tiago Rodrigues. David. Dentro ao cruzamento não consegue. Recupera Chidóis. Agu. Evandro. Cayambo. Rui Pedro. Sofre falta. A bola vai para o contra-ataque. Perda para Agu. Muito bem ali. Evandro. Bruno Costa. Tem a bola. Deixa na ala. Fernando Fonseca. Cruzou. Rui Pedro. Gol. 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 Rui Pedro. O oitavo golo no jogo. No campeonato aliás. Diferença de golos 23. Vejam lá. E o Benfica tem 29. Mas depois para o resto da liga vocês podem ver que nós somos muito superiores. Muito superiores mesmo. A Académica já ganhou uma afra. Nós ganhamos por 2 a 0. Não acredito que este jogo sofra algum tipo de vira-volta. Podemos ficar a 5 pontinhos do Benfica. Se o Benfica empatar. E era bom era que perdessem. Vamos lá. Estou muito contente. 5 pontos já não é mau. Porquê? Porque se o Benfica calha de empatar nós passamos a depender de nós. Portanto 5 pontos já não é mau. Vamos lá. Vamos lá Porto. Vamos lá. Vamos lá. O Académica está a ardar tudo por tudo. Encorajar. Encorajar. O Ederson lesionou-se. Boa. 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 Um jogador importante. Rui Pedro está cansado. Sai Rui Pedro. Entra Mauro Cabalheiro. Seis horas caíam bem entre Ismael Dias. Sai Miquel Agu. Entra Rui Pires. Não entra para a média recuperada de bolas. Entra para construtor de jogo. Para construtor de jogo apoiar. Atrás. Recuada apoiar. 69 minutos. 2-0. Este resultado já não se altera. E o Benfica está a perder. E o Benfica está a perder o gol do Hugo Firmino. Jota. Cruzou. Apareceu. Rui Pires ali com a bola. Chuta para a frente. Bom passo aqui para Mauro Cabalheiro. Vai sozinho Cabalheiro. Deixa para Tiago Rodrigues. Bruno Costa. Pode fazer. Apareceu. Jesus. Estamos a falhar tanto. Bruno Costa bateu o canto. Evandro. Nada. E o Benfica está a perder. Tiago Rodrigues bate o canto. Apareceu ninguém. Ismael Dias. Nada. Corta aqui a defesa do Porto. Ismael Dias. Rui Pires. Evandro. Recebe o passo de calcanhar. Rui Pires. Rui Pires tem a bola. Deixa para Sandro Fonseca. Sandro Fonseca. Evandro. Evandro Isola. Mauro Cabalheiro. Golo. É o segundo golo do Mauro Cabalheiro na época. Muito bem. 3-0 acabou. Este já está mais que morto. E o Benfica continua a empatar. A perder. Isto é muito bom. É um resultado muito bom para nós. 2-0 ganha-me. Ganharam. O Aves ganhou. E nós também. E portanto 4 pontos de distância. É sempre melhor que 5. Nesta altura é igual. Porque não dependemos só de nós. Mas se fizermos o nosso trabalho. Acredito que o Benfica perca o primeiro lugar para nós. Nós também já lá tivemos tanto tempo em primeiro. E descemos. Porque é que eles vão descer outra vez. Bom Mauro Cabalheiro. Ah quase. Faltam 7 segundos. Já não dá em nada. Pronto. Opa. Belo corte aqui. Belo corte. Sim senhor. Ganhamos. 3-0. Muito bom trabalho para nós. Sim senhor. Fomos superiores. Muito superiores. Ganhamos 3-0. O Benfica perdeu 2-0. Estamos a 4 pontos. Todos. O Sporting. Ganhou 1-0. Está a 3 pontos de nós. O Sporting está a 7. Fisioterapia. Também já estamos sem o Rui Pedro. Teixeira põe futebol clube do Porto B a disparar. Desde a sua chegada ao estádio do Dr. Jorge Champaio. Uma coisa que o novo treinador do futebol clube do Porto B. Alexandre Teixeira não pode ser acusado a não ter dito aos seus jogadores como marcar golos. O Porto deliciou os adeptos com 40 golos em apenas 20 jogos. Conquistando por isso 13 vitórias. E estamos nós de volta maltinha para o jogo contra o Portimonense. O Rui Pedro está lesionado. Nós estamos com uma sorte nas lesões bonitas. Estamos sem senhor. Quem é que vai entrar para suplente? Sei lá. Pode ser... Olha, pode ser o Leandro Miramar. Precisamos de um contato de lança suplente. Vamos lá. Temos que ganhar. Vocês já sabem. O importante aqui é ganhar. É ganhar, sim senhor. Temos a quatro pontos. Se tivéssemos ganho estávamos a um cara. Ah. A um não. A dois. Do Benfica. Enfim. Não vale a pena pensar em coisas que... Já queiro. Vamos lá. Evandro. Tiago Rodrigues. Lança Longo. Bruno Costa. Evandro. Agu. Bruno Costa. Pode cruzar? Ah. Falhou, 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 falhou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Porto. Vamos lá. É contra o Portimonense em casa. Precisamos de ganhar. Evandro bateu o canto. Apareceu ninguém. Vai, Joris. Caia-me atrás. Recupera a bola. Deixa para o lado esquerdo. Vai, cai. E continua a descair. Deixa para Evandro. Evandro apanha bem a bola no meio. O minha vida soa ali, meu pós. Ai, Jesus. A sorte é tanta. E o Benfica está a perder um zero. Vamos lá. Precisamos de ganhar. Um empatar. Ainda bom é ganhar, cara. Olha ali para um troco melhor em casa. Não acredito. Vamos lá. Mas cara, dois já não era mal. Vamos lá, equipa. Bem. Bem mal. Corta. Corta. Traça. 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 Matem-no. Mata. Esfola. Esfola. Ai. Jesus Godinho. Grande defesa. Éder Militão. Grande. Fernando Fonseca aqui. Éder Militão ainda. Deixa para o outro lado, Inácio. E Ryuki. Ai, Jesus. Este Ryuki. Se não nos tem a carreira de Sporting B. Faltam 10 minutos para o fim da primeira parte. O Benfica achara-me que já ganha. Vamos lá pá. Então. Estamos a jogar tão mal. Meu Deus. Assim não conseguimos ir a lá nenhum. Por muito que eu queira. Temos 43 pontos. Estamos a 4 e não conseguimos ganhar. ao Portimoniense. Ao Portimoniense. Quer dizer. É o Portimoniense. Não é nenhum Benfica. Ou nenhum Bayern. Caralho. Vamos lá caralho. Avançar. Por cima deles. Avançar. Muito bem. Tiago Rodrigues. É isso mesmo, caraca. Há que fazer falta. Desde que não dê golo. Por mim tudo bem. Desde que não dê golo. Isso. Fernando Fonseca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porto. Não está a jogar. Tem que atirar. Não está a jogar nenhum. Se o ponta de lança não joga. Tem que atirar. E o Benfica já ganha. Bonito. Vamos ficar a 6 pontos. Ah caralho. Eu já não sei o que é que é de fazer mais. Juro-vos. Juro-vos que já não sei o que é que é de fazer mais. Já. E sai aqui para atacar com tudo que tinha. Só falta por aqui sobrecarga. E vamos perder o jogo a custa disto. Quando se arrisca tudo. Grande Godinho. Rui Pires com o construtor de jogo recuado. E sai Tiago Rodrigues e entra o Moreto Cacamar. Dele. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não posso fazer mais. Vocês estão a ver que eu não consigo fazer mais. Se a minha equipa não ganha é porque não sabe. Mas e que é que está a 3-1 já. Já acabou. E nós vamos empatar a 0-0 com... Eu não percebo. Juro-vos. Não percebo. Juro que não consigo perceber como é que a minha equipa falha tanto o globo. Ou melhor. Nós nem sequer falhamos. Porque nós não tivemos oportunidade. Anda Joris. Tão depressa fazem um bom jogo como a seguir. Fazem um jogo desta qualidade. É de me deixar mesmo chateado. É que podíamos ter ganho bem este jogo. Não. Vamos empatar. Vamos para o próximo jogo malta. Até já. E aqui estamos de volta para o nosso terceiro jogo. Mais uns legionados. David Soalé e Fernando Fonseca. Isto vai de mal a pior. Posso Soalé? Eu ainda posso pôr o Francisco Ramos. Agora o... O Rafa. Agora para o outro lado. Perdeu. Não foi. Não tens a outro. Não. Vou ter que ir aos Júnios. para o outro lado. O que é que eu vou buscar agora uma defesa direita? Não tenho defesa direita. Onde é que eu vou buscar uma defesa direita? Onde é que eu vou buscar uma defesa direita? também vai haver e daquele lado vou pôr vou pôr o Rui Pedro já a jogar graças a Deus e daquele lado vou pôr o Ismael Lias é a única hipótese que eu tenho a extremo de referência 1, 2, 3 4 5 e vamos para o jogo uma altinha porque temos que ganhar visto que perdemos pontos outra vez isto é sempre assim o Benfica vai jogar fora contra os Chaves pode ser que consigamos aqui recuperar outra vez 2 pontinhos em vez de ficarmos a 6 ficarmos a 4 vamos ver vai ser muito complicado o Benfica perdeu pontos vamos lá Evandro Dias Caimbo é importante não perder mais pontos estúpidos Santa Clara já ganha boa mista X2 e Bio Amarelo X2 e não X2 e ai Jesus não fazem nada estes malucos avancem caraca para cima deles pá alto Felipe Leão chuta a balva à frente corta Miquel Agudo deixa para Tiago Rodrigues Ismael Lias Tiago Rodrigues chuta para a frente Rui Pedro pode fazer oh Rui Pedro oh meu Deus mas é um bom começo é um bom começo tivemos uma oportunidade vamos lá Joris Caimbo deixa para Rui Pedro Joris Caimbo cruzou oh para segurar no costo oh meu não finalizam não finalizam é isto que me chateia é que falham tanto e agora eles vêm e vão marcar olha mas já está ai ai Jesus que sorte que sorte 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 vai em Dias vamos lá sai entra o Rui Pires vamos lá o Benfica está empatado caraca aproveitem é que não sabemos não sabem jogar nada avançar nada não ataca Filipe Leão Hugo Costa grande ai Evandro não lutes pela bola que eu não quero eles que façam as neiras bem Evandro Evandro um passo Rui Pires Rui Pedro Rui Pires não percebi é como é que estava fora de jogo mas tudo bem morreu de caçamã eu sei e põe quem? o Leandro Miramar vou jogar todos mal caralho vou jogar todos mal não iam jogar a bola é triste é triste é triste é triste é triste ver esta equipa assim o Benfica está a perder e nós não conseguimos recuperar meu nenhum ataque de jeito meu ai agora agora vão tudo lixar a não ser que fosse um ponto de um frango ganhamos um ponto ao Benfica uou uou gastarmos a 6 estamos a 5 queríamos estar a 3 vamos a 5 jogos sem perder uou bem maltinha estamos nós de volta malta e mais uma vez já vai com quase uma hora de gravação porque eu tenho as pausas sempre não corto faço logo coisa bem não interessa mais uma vez mais duas lesionados é isto começa a ser incrível incrível eu de caminho tenho a equipa toda lesionada Jorge Skyemba eu já tenho a defesa direito já Rafa Mão Fonseca e depois para o meio decidiu Verdasca e depois Polentes Rui Pedro já pode jogar graças a Deus sai o Leandro Miramar entra o Cabalheiro entra o Davido Suoli e falta um pode ser o Ismaelis agora ali para a extrema olhar ah e o Marca o Cabalheiro ficou com repiche depois de todo jogo recuado e aí vamos nós jogar contra o Boa Vista precisamos da vitória acima de tudo conseguimos um ponto levantar um ponto sobre a desvantagem que tínhamos contra o Benfica vamos lá ver como é que isto vai ficar estamos neste momento a 5 pontos se ganharmos depois temos 7 jogadores lesionados ah não 7 3 jogadores fora por lesão e este 4 temos vamos lá ver se ganharmos em Lisboa ficamos a 2 se eles empatarem com o Sporting somos campeões mas ainda é muito cedo ainda é muito cedo ainda se vamos na 22ª jornada passamos no jogo passado metade do campeonato Lucas Rocha Carlos Sistra o árbitro 31 mesmo no final do ano vamos ver se acabamos o ano direito vamos lá ver fica este a jogar fora em casa 5 minutos e nós já vimos já temos 3 amarelos é incrível em 5 minutos vimos em 5 minutos vimos 3 amarelos ah 4 temos a equipa toda amarulada daqui a um bocadinho isto é mesmo para expulsar alguém aí está a Rafa deixa para o Rui Pires Rui Pedro Tiago apareceu sempre fora de jogo e vão lá a primeira vez e vão marcar Lucia tira sem falta sem falta isso sem falta ai Jesus grande defesa ali do Godinho grande defesa sim senhor o Benfica já ganha e nós continuamos empatados porque é assim que tem que ser é assim que tem que ser nós nunca ganhamos nada a ninguém estou a ficar tão aziado começo a ficar tão aziado de ver a equipa a não jogar nada que até mete dó pessoal juro-vos até mete dó é que não atacam eu não vejo eu não vejo o Porto eu não não faço uma jogada de perigo quando faz é sempre é sempre fora de jogo boa não fazem a bola oh 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 2 2 para 1 e ele consegue passar oh vai passar a bola vai ajustar já está ai que a grande defesa não fosse o Godinho não fosse o Godinho era o Prugalcantar não percebo juro-vos não sei o que é que é de fazer mais não sei juro que não sei Bruno Costa não está a jogar nada típico mais isso é o Bruno Costa mas o que é que isso vai aventar vai dentro nem nada que a equipa não joga 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 amarempos ah caralho é assim mesmo não amarelava a equipa toda vamos lá Tiago Rodrigues chuta que caralho Rafa não Joris Caimbo décimo gol na época finalmente meu finalmente um bom golo estamos na luta estamos na luta é assim mesmo fogo vamos lá 70 minutos para mim podia já acabar já ficava faltam 15 minutos e é assim maldinha está complicado mas estamos sempre ali na luta e sempre à espera que o Portiminense faça um golito para conseguir empatar ali o jogo e nós recuperarmos mais uns pontinhos isso é que era não? Portiminense anda lá e o Boa Vista tem é que está quieto e o Portiminense fazer um golinho olha o David Bruno e o Idris também era do Porto eram os dois acho eu Rafa já vai acabar Fernando Fonseca Rafa cruza marca ai cai quase ganhamos ao Boa Vista é assim mesmo é assim mesmo começamos acabamos bem o ano vamos lá vamos lá vamos lá bem maldinhas espero que tenham gostado foi o episódio possível o próximo vídeo já começa a época de transferências também não sei se vamos receber alguma coisa se não vamos 6 jogos sem perder Boa Vista Mafra Portiminense Chaves Sporting da Colher e Benfica espero que tenham gostado não se esqueçam de comentar partilhar essas coisas todas que vocês já sabem e acima de tudo subscrever o canal principalmente não se esqueçam que isto sem vocês não tem graça nenhuma continuação e fiquem bem